Fala galera, mais um dia para o nosso Devocional Diário, vamos continuar meditando em 1 João capítulo 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. 1 João capítulo 2 a partir do versículo 24 diz o seguinte Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Até aqui, só até o versículo 26, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas. O Senhor vê passado, presente, futuro. O Senhor sabe de tudo. Tu és o nosso Deus soberano, não há nenhum outro que seja como o Senhor, não há nenhum outro que se iguale ou que chegue perto do Senhor. E, obviamente, nenhum outro que está acima do Senhor. O Senhor é. O Senhor é e sempre será. O Senhor é santo e maravilhoso. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados, porque nós falhamos, nós erramos, nós cometemos aí as nossas transgressões. Às vezes, nós caímos em tentação. Às vezes, nós deixamos que os nossos desejos nos dominem. Então, eu peço, perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada um que está nos acompanhando aqui hoje nesse episódio do podcast. E eu te agradeço, Pai, te agradeço porque mais uma semana se passou, o Senhor está conosco, o Senhor continua nos abençoando, continua nos guardando, o Senhor continua nos protegendo, nos livrando do mal. Mas eu peço que o Senhor continue, continue nos livrando do mal, porque nós dependemos do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, porque nós dependemos do Senhor. Que o Senhor continue nos guiando, porque nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos. Fora do Senhor nós nada somos, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, proteja as nossas famílias, guarde os nossos lares. Eu oro para que aqueles que estão enfermos recebam a cura agora. Eu oro para aqueles que precisam de uma provisão, que essa provisão financeira chegue através do Teu milagre, Senhor. E que nós possamos reconhecer, ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os Teus milagres no nosso dia a dia. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, esse texto aqui está conectado com o que a gente falou ontem, né? Está conectado com a questão de guardarmos a verdade, de sabermos qual é a verdade e guardar a verdade nos nossos corações. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Compartilha o AB7 com outras pessoas. Pega aí um grupo de WhatsApp. Qualquer, abre um grupo de WhatsApp e fala, galera, eu estou acompanhando aqui um devocional diário. Se vocês quiserem acompanhar comigo, a gente conversa sobre cada mensagem aí. E cria o seu grupo de meditação na palavra aí, para vocês trocarem ideia, para vocês baterem papo. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, onde eu falo sobre algumas dessas verdades E o nosso relacionamento com Deus, www.jcnaveia.com.br Vai ter um banner lá, para você comprar o livro. Bom, então, como eu falei, totalmente conectado com o que ele vinha falando, né, galera? Ele fala sobre qual é a verdade, né? Nos versículos anteriores ele falou qual é a verdade. A verdade é que Jesus é o Cristo. E daí, depois, então, ele fala o seguinte, aqui. Quanto vocês cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Ou seja, esses princípios, nós compartilhamos alguns deles ontem, esses princípios precisam ficar guardados em vocês. Vocês não podem perder isso. Porque qual é o risco? Ele está falando do risco aqui também, né? Versículo 26 Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, galera, existe... Existia naquela época, né? João estava escrevendo para os seus contemporâneos ali. Pessoas que queriam enganar o povo de Deus com mentiras. Olha como esse texto é atual. Olha como esse texto se encaixa na nossa realidade. Até hoje, e ao longo de toda a história, existiram pessoas que quiseram enganar o povo de Deus com mentiras. Então, se a gente não tem um bom fundamento bíblico, se a gente não tem uma boa base na palavra, se nós não temos intimidade com o Espírito Santo, se nós não temos relacionamento com Deus, essas mentiras podem acabar nos pegando. Vou dar um exemplo bem simples, que é um exemplo clássico. O exemplo das indulgências na igreja romana, igreja da qual nós viemos, tá? Então, nós que somos evangélicos, eu sou evangélico, eu não sei se você é, mas você que é protestante, evangélico, você veio da igreja católica romana. Todos nós viemos daquele lugar, assim como todos nós viemos da igreja primitiva, fundada ali pelos primeiros apóstolos, fundada por Cristo, claro, mas liderada pelos primeiros apóstolos. Nós viemos desse lugar. Então, nós lá no nosso passado, no nosso passado como igreja, nós tivemos, por exemplo, a questão das indulgências, onde as pessoas precisavam pagar um preço para que os pecados delas fossem perdoados. E isso é algo que vai contra o que a palavra nos ensina. Jesus já pagou o preço. Gente, eu não sou nenhum especialista nessa questão das indulgências, tá? Então, antes de deixar o seu comentário e falar, não, eu falo besteira, entendo o que eu tô falando, tô fazendo aqui só um paralelo, tá? Nós sabemos da questão das indulgências, era uma prática antibíblica, mas muita gente aceitou essa prática pelos mais diversos motivos. Acredito eu que muitas delas, por não conhecerem a palavra. Tanto que quando vem a reforma protestante, é justamente entendendo a palavra que alguns dos pré-reformadores e dos reformadores falam, ó, isso aqui tá errado. A Bíblia fala outra coisa. Então, é importante que a gente conheça a palavra, que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente tenha relacionamento com o Espírito Santo, pra que nós não sejamos enganados pelas mentiras que até hoje nos perseguem. Não as mesmas. Não as mesmas do passado. Às vezes até as mesmas. Mas não no mesmo formato, mas novas mentiras vêm se apresentando para a igreja de maneira que muitos são enganados. Uma mentira que eu vejo acontecendo é a que eu falei até ontem, né? Você pode fazer qualquer coisa. Se te agrada, faça. Se te faz feliz, faça. Porque é bom. Não, não é. A Bíblia é muito clara no que nós podemos e no que nós não podemos fazer. Naquilo que é pecado e naquilo que não é pecado. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos relacionamento com a palavra, se nós não tivermos profundidade bíblica, se nós não tivermos relacionamento com o Pai, intimidade com o Espírito, então nós podemos ser enganados por essas mentiras. Por isso, galera, que, de novo eu falo, o nosso devocional é muito importante. O seu tempo com a palavra é muito importante. O seu tempo de oração no seu íntimo é muito importante. O seu tempo de intimidade com o Espírito é muito importante. O seu tempo na sua igreja local, em adoração com os seus irmãos, em comunidade, é muito importante. O importante é que você esteja firmado na palavra para que você não seja enganado, para que eu não seja enganado. O nosso coração é enganoso. E ele gosta de acreditar naquilo que dá prazer para ele, para a nossa carne, para o nosso coração. O nosso coração é enganoso, galera. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que cada... Isso tem me preocupado. Se você tem acompanhado aqui o podcast, você está percebendo isso. Tem me preocupado. A quantidade de mentiras nas quais a igreja... Com as quais a igreja tem sido atacada. Precisamos estar firmes na palavra. Eu não estou falando mal de nenhuma igreja aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai me entender errado. Você falou que a gente tem que tomar cuidado, galera. Porque o mundo está tentando trazer mentiras para dentro da igreja. Falando que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente pode ser o que a gente quiser. Não pode não, gente. Não pode não. Tem coisa que é pecado e o pecado a gente não pode aceitar. A gente precisa aceitar o pecador. A gente precisa amar o pecador. Até porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Por isso que a gente pede perdão todo dia aqui nas nossas orações. A gente tem que amar o pecador. Mas o pecado a gente não pode aceitar. E essa relação é muito importante para a gente. Amar o pecador. Cuidar do pecador. Estar com o pecador. Mas não aceitar o pecado. Falar, olha, é pecado. Eu te amo. Eu vou continuar te amando. Nada vai mudar. Mas o pecado, eu tenho que falar que é pecado. Porque se eu não falar, eu não estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E sempre em amor. Sempre com muito cuidado. Como Cristo fez. Cristo fez isso com muito amor, galera. Nós devemos fazer da mesma forma. Com muito amor. Então, primeiro nós cuidamos para que nós não acreditemos nessas mentiras. Então, nós ajudamos outras pessoas a entender quais são as verdades. Para que o coração delas esteja protegido contra essas mentiras também. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser. Paz. Amor. 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 Amor.